Veja que beleza Em diversas cores Veja que beleza Em vários sabores A burrice está na mesa Diga, diga, diga Eu pedi pra falar Quanto o Geraldo Alves Sério, gente, ó, levanta pra mim Os cartazes, deixa meus cartazes aqui, ó A nossa bandeira Jamais será vermelha A nossa bandeira Jamais será vermelha A nossa bandeira Jamais será vermelha Alguém já viu falar do Maurício Macri Presidente da Argentina É o seguinte Nós vamos ter que ser o Macri do Brasil Nós vamos ter que impor uma agenda E vamos até o fim com essa agenda E é uma agenda novamente Corte de gasto do governo Sem aumento de impostos Vender aquele monte de empresa pública inútil Que só serve de cabide de emprego pra vagabundo Então, então, eu vou ser bem claro A Petrobras tem que ser vendida De novo, pessoal A Petrobras tem que ser anti-vendida Loco Nós não podemos pagar O preço da gasolina alta Que a gente está pagando Por causa do roubo deles Eu não roubo merenda Eu vendo água Eu não sou corrupto Leva minha água Fala Brasil